Este vídeo está trazido a vocês por G2A.com Alô amigo do futebol, estamos próximos do horário do jogo E jogam hoje Corinthians e Flamengo E aí está senhoras e senhores a escalação das duas equipes E aí E aí E aí E aí E aí E aí A bola está em jogo. Um passe, abriu o jogo pela lateral. Elias, Romero, Fagner, Luciano, que defesaça do Romero. Grande Romero é assim, faz fácil uma defesa que é difícil de verdade. Foi um passe curto, não deu para aproveitar. Vai para o meio da área. Foi um presentaço para eles. Espetacular a defesa do goleiro. O goleirão salvou os companheiros de defesa que bobearam no lance. Se a pontaria não é aquelas coisas, pelo menos a vontade de atacar a gente tem de aplaudir. Alain Patrick. Bela jogada. Mandou para fora do gol. Ele fez tudo certinho até a finalização, que não foi boa. Fagner? Fagner? O Wendel? Elias? Olha a chance! Errou! Ela foi para fora. Se entra, é um golaço. Ele dominou legal, bateu bem. Foi uma boa jogada. Legal, o time está chegando, está criando, está finalizando. Mas precisa botar o pé na forma. Não pode perder tanto gol. Um passe rasteirinho. Beleza! Alain Patrick. Márcio Araújo. Everton. Romero. Ele deu um chute forte para frente. Wagner. Romero. Luciano. Essa bola aí, rapaz, foi lá para frente. Luciano. Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo. Corinthians 1 a 0. Saiu o primeiro zero do placar. A ligação entre os dois é impressionante. Parece que ele se entende por telepatia. Um casamento dentro do campo. O amor é lindo. O amor é lindo. Arco. Vai rolar a bola. 1 a 0. A vantagem está aos pés, mas não pode bobear. Tem muito jogo pela frente. Luciano resolveu se mandar pelo lado esquerdo. Escapou legal. Lindo lance. Meu Deus! Vai fora, mas foi para o povo. Vamos lá. Vamos lá. Alan Patrick faz um novo lançamento. Alan Patrick faz um novo lançamento. O goleirão tentou encontrar alguém lá na frente. Alan Patrick está sendo seguido de perto. A marcação é forte. Olha a marcação. Olha que lançamento ele fez. Já rolou a bola para a segunda etapa. Ele quase conseguiu resolver tudo sozinho. Faltou pouco. A partida mal começou e já temos uma pauta marcada. Luan. Márcio Araújo. Márcio Araújo. Márcio Araújo. Márcio Araújo. Marcio Araújo. Faltou pouco. Que beleza, hein? Para quem será que era o passe? Márcio Araújo. Everton Que bolaça Fagner está sendo seguido de perto A marcação é forte Essa ele tentou mandar lá pra frente Fez o passe por entre os zagueiros Que bola metida na ponta Luciano Realmente o chute saiu muito fraco Sem perigo Everton Levou pela esquerda e vai mandar pro meio da área Ele foi fominha demais E acabou perdendo a jogada O Flamengo está mantendo os adversários A certa distância Eles fazem isso porque sabem que os caras O espaço joga né Tem muita velocidade e qualidade nisso Mas nem sempre é a estratégia mais legal Pra uma equipe se defender Que belo lançamento Tentativa de passe Mas houve um corte por ali Estava bem colocado Fagner Chama a polícia Que o cara está sendo perseguido Romero recua a bola e vai começar tudo de novo O que é a bola e vai começar tudo de novo O que é a bola e vai começar tudo de novo É a bola e vai começar tudo de novo É a bola e vai começar tudo de novo É a bola e vai começar tudo de novo É a bola e vai começar tudo de novo É a bola e vai começar tudo de novo É a bola e vai começar tudo de novo É a bola e vai começar tudo de novo É a bola e vai começar tudo de novo É a bola e vai começar tudo de novo É a bola e vai começar tudo de novo É a bola e vai começar tudo de novo É a bola e vai começar tudo de novo É a bola e vai começar tudo de novo Mas errou feio. Estava em posição boa, tinha espaço, calma, tranquilidade. Como é que perde um gol desse? O Wendel. Espetáculo de lançamento, hein? Cobraram o escanteio curto demais. Essa aí vai pra dentro da área. Que beleza, que jogada mal feita. Ele tira a bola de qualquer maneira dali. Que besteira, hein? Rássico estacar. Bateu pra frente. Sensacional o passe. Vem coisa boa por aí. O toque. Gol! Agora o time está na frente. Falta um pouquinho pra acabar. Posição legal, mesma linha. Não havia impedimento. Estamos agora com dois a zero no placar. Vamos lá. 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 Agora com 2 a 0 no placar. Tá 2 a 0, tá bom, mas precisa marcar mais esse pé, né? Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo. Luciano! Essa saiu, perdeu uma boa chance. Jogaram a bola ali, na direção da área do adversário. Olha aí, uma grande chance agora. Não tem que jogar lá pra frente. Lá vai ela pela lateral. Lá vai ela pela lateral. Olha lá, ela está indo pro meio da área. A molecada bobeou. Tô pra estar 3 a 0. Ele poderia ter matado o confronto agora. Depois vai ter gente querendo matá-lo. Ele podia ter marcado de novo, mas errou a finalização. Dessa vez não foi, mas tem que estar sempre esperto quando você joga contra ele. Ederson. Luciano. Pode ir levando até aparecer alguém. Ederson. Everton. Teremos arremesso lateral. Everton. Elias. Que espetáculo de lançamento. Que linda metida de bola. Essa linha de impedimento foi a própria linha burra. Deixou o cara livre, mas ele não soube fazer disso um bom. A pergunta é, como ele conseguiu errar essa bola? O time joga pra ele. Quase que ele faz mais um. Márcio Araújo. Ederson. Everton. Está querendo chegar perto da área. Ele chega pra fazer o corte. Está tudo fechado por ali. Tem que jogar pelas pontas. E olha só quem apareceu ali na defesa. Que beleza. Elias. E agora? Vai fazer o que com a bola? Acabou. Fim de jogo. Hoje deu tudo certo. Técnicos, jogadores, a torcida. Está todo mundo feliz. Após esta partida, alguma coisa que você gostaria de comentar, Mauro? Corinthians. Entrou em campo pra vencer desde o início do jogo. Clássico é assim. Acaba igualando os desiguais. E foi o que aconteceu nesta grande vitória da equipe. E com isso eu encerro. Agradecendo aqui ao meu amigo Mauro Betting, que me ajudou muito nesta noite.